O diesel em alta e estradas ruins aumentam o custo operacional do frete Caminhoneiros reclamam que a margem de lucro diminui a cada ano no transporte de grãos A colheita começa a pegar ritmo e a fila de caminhões aumenta para descarregar a soja na cooperativa agropecuária da região do Distrito Federal O movimento aqui começa cedo Quantos quilos aqui, como é que está? Qual a carga? Aqui é 15 mil quilos, soja Aí você vem descarregar E é rápido para descarregar e espera quanto tempo? Rapaz, demora bastante, faz uma fila lá dentro, aí nós demora descarregar Você vai ficar aqui o dia todo? Quase o dia todo, porque eu tenho mais quatro caçambas para descarregar ainda Com atraso no plantio e na colheita, março virou o pico da oferta do grão em todo o país Isso concentrou a necessidade do transporte rodoviário agora Quando normalmente a demanda já deveria estar em queda Com esse cenário, algumas rotas podem ficar até 20% mais caras do que o mesmo período do ano passado A grande reclamação do setor de transportes é que o valor do frete não acompanha o aumento do diesel No começo deste mês, o governo publicou uma nova tabela do piso mínimo do frete Com reajuste de 6% a 8,5% A CNT, Confederação Nacional do Transporte, monitora o setor Aponta que o diesel não é o único peso dessa conta Segundo o estudo, somente as condições das estradas levam a um aumento de 30,5% no custo operacional do frete Se esses gastos adicionais fossem eliminados, a economia seria de R$ 3,8 bilhões por ano A pesquisa CNT Rodovias 2019 avaliou 108.863 quilômetros Foram levantados 797 pontos críticos Entre eles, 130 apresentaram erosão na pista 26, queda de barreira Dois trechos com pontes caídas E a maioria, 639, buracos grandes O seu Ayrton tem cinco carretas Por conta das estradas ruins e do preço do diesel, ele prefere viagens mais curtas Transporta a soja de várias fazendas para a cooperativa E quando a colheita chegar ao fim, fechará contratos para levar o grão do Distrito Federal Até o Porto Seco de Araguari, em Minas Gerais Cerca de 10 horas de viagem do DF Ele diz que em janeiro, o frete saia R$ 70,00 por tonelada Agora subiu para R$ 120,00 Mesmo assim O custo para nós subiu muito Então hoje nós temos um lucro de 25% sobre o frete Porque o 75% é o consumo do combustível e a manutenção do caminhão Desse jeito, está cada vez mais difícil equilibrar as contas Sobra pouca coisa para o cara Daí dos 25% que sobra, você tem que pagar o motorista Tem que pagar o contador Então no final, você consegue sobreviver Em janeiro mesmo, nós fazíamos uma viagem daqui para Araguari O caminhão sobrava R$ 300,00 Então é enviável, melhor deixar o caminhão parado